E, como sonambo-lhe na penumbra, desembucarei nele porque é fado, sem protestar a perfeição que nos ambala, neste pôr do sol dobrar, revejo-nos nas historietas que recontas, deixo dissolver-me, deixo dissolver-se esta atribulada paisagem, estendo-me ao cumprido no lixo da damastora, esperando a amável purificação que escolheu aceitar acariciar o áspero que é raramente a nossa. Tenho veneno de teus lábios e junto-me ao teu currículo de ilusões como lagartixa colecionada numa garrafa. Não posso começar sem ser autêntico, só para abalar o caos desta espécie de flor, reflamada, sua floresta emaranhada. Posso seguir canselhos de albatros da noite e utilizar a comoção como roleta rusa, vezes e vezes sem conta que sorri sem querer, apercebendo-me na conclusão básica que transmito. Será agora a revelação assombrada que receio, vais-me entediar com catarata de câmbrias caducadas e mandas a perspicidade da pena, de seres mais parente e nunca teres amadurecido. Consigo ler tantas ilusões de ingenuidade ou serão já padrões desfocados a quem te abaixas e nos exprimes-te demasiado bem, como se fosse impossível insultar-te e desaparecer a correr. Espanta-me a proximidade folclórica e quase inóspida, entre uma escória refrigerada e tua traça da ginástica. Foda-se. Isto é muito bom. Obrigado. Obrigado.